Música Sistemas Modulares Philips A harmonia do som em três modelos System 300, System 360 e System 380 O único com tape deck digital e memória programável O desempenho que emociona Som Philips, a emoção da música ao vivo Eu não entendo nada de óleo, mas sei tudo sobre corridas Por isso que eu uso Castrol GTX Se a Castrol vencer os campeonatos da Fórmula 1 de Rally Castrol é disparado melhor Castrol GTX, o Castrol que é da Castrol A emoção do esporte, a aventura do jogo, a alegria da vitória Tudo isso você encontra no Turf, Pau Jockey Você merece viver esta aventura Colaboração Acabamentos Beolar Em azulejos, pisos sanitários e metais Sua melhor opção Festival Milionário Jonag Descontos à vista ou a prazo em todas as compras Unimed, o plano de saúde sem limite de consultas E tapeçaria Marcelo Aproveite a promoção da Marcelo Você vai querer levar a loja Neste comercial, a inflação não entra Isto é um comercial da BMG, ora Na BMG, você aplica, por exemplo, 272 mil por um ano Recebe um milhão Ou aplica, um milhão e trezentos e sessenta mil Recebe cinco milhões Inflação Aqui Emoção é com a Mesbla Náutica Cayaques em vários modelos A partir de setecentos e trinta mil Leves, ágeis, esportivos, fáceis de transportar Mesbla Náutica A emoção começa aqui Calton Um raro prazer Já tem o novo Bamba Monobloco Vamos sentar? Você vai gostar do novo Bamba Monobloco Agora também com velcro Bonito e resistente Mais Tem um desses em azul? É pra já Aguentar o dia a dia Bamba Só Bamba Dia 25 A entrega do prêmio máximo do cinema Oscar 85 Os melhores filmes Atores Atrizes Músicas Efeitos especiais Oscar 85 A grande festa do cinema mundial Segunda Dia 25 Direto de Los Angeles 11 da noite Oferecimento 2010 Algo maravilhoso vai acontecer Cinco indicações para o Oscar 2010 O ano em que faremos contato E free Menos alcatrão Menos nicotina Uma simples questão de bom senso Uma song acerti ''hamudoria'' Marats Marats Marat Marats Obrigado.